Sou o talibã da mamãe Vou comer a tua irmã Lá, 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 miam, miam Lá, 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 lá Sou o ayatola De foda-te-arola Lá, 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 suta-te-a-tola Lá, 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 lá Então, querida? Tony, como está? Hum... Super decente? Estamos aqui, neste momento, com uma série de slogans É uma série de slogans de Deus? Sim, são meus Agora, o que eu quero, Tony, como candidato de Fantoche Neste momento Precidas, talvez, de informar um pouco da multidão Dizer mal de tudo Exato E defender-te a ti como candidato Tens de defender a tua candidatura Ok Isto é tudo vagamente fraudulento Ainda que eu conheço o mérito de ser mais alto que eu É que isto funciona assim Eu sou um candidato de Fantoche Tu és o candidato de Fantoche Tu é o candidato de Fantoche Tu é o candidato de Fantoche Portanto, isto está a vários níveis Percebes? Muito bem E a gente, para os apanhar Tem que sempre haver algum mais fantoche que os outros Eu serei o mais fantoche como é óbvio Nós estamos combinados Depois a gente paga-te Pagam-me quanto? Hã? Quando é que pagamos? Pagamos-te quando Quando tivermos as assinaturas e o dinheiro para a campanha O que tenho para vos dizer O que tenho para vos dizer A figura se grave E preocupante E vem aqui Para explicar Pagam-me quanto Há de todas as cabeças de membranas Isto acaba de acontecer Ele põe o candidato de Vieira É politicamente irresponsável Em concreto, as propostas do candidato Vieira Não existem Na verdade Nem sequer existem São vagas E abstratas Muito bem Obrigado Palmas para o nosso candidato rival Queria espetá-la Mas a vaca estava torta Ai, não faz-me mal A vaca já estava morta Virgem cruel O meu coração não corta Então nove e meia Vou bater a outra porta No resto do chão Vivia uma costureira E uma velhota Que ainda era fussureira À meia-noite Iam-lhe juntas para a banheira E apanhavam Uma grande ababadeira Hei-te pôr novas telhas na minha casa E hei-te pôr novas telhas em todas as casas de Lisboa Nós estamos muito bons na telha, sim senhor E de saúde E desafiamos todos os outros Vamos apanhá-los a todos É preciso acabar com a gonorreia Com a surdemordês É preciso acabar com a constipação Com a variula E contra todo o tipo de ataque e infestamento Chatos e barata Ou vais conselhos, já chega Já chega, vamos comer Vamos Olá Donau Olá Vamos cantar esta música Imigrante 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 Não sei porque tu voltaste Imigrante 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 Estas aqui cortadas Isto é para o Natal Isto é para o Natal Isto eram árvores muito antigas Isto é um crime ecológico Cortar árvores destas Isto são árvores Ah sim sim Isto é um árvores Isto é ecológico Isto é... isto é... isto é... não isto é castanagem É... isto é para o Natal É... é... Então mas isto era ou não Não podiam cortar árvores assim mais novas ou qualquer coisa Estas... é... já eram maiores portanto para a lenha Estas já... já... já queimam-nos por... Isto é chover Bom... é isto que portanto vamos fazer aqui uma fogueira de Natal E... toda... vamos ter a fogueira mais bonita disto A mais bonita da região A mais bonita da região Este rio aqui é o Douro Depois dos espanhóis nos terem roubado o resto da água Vai ficar assim O único candidato capaz de fazer qualquer coisa sou eu Reparem Que só vivo por amor de ti Não precisas de dizer O que há muito descobrir Pois tenho olhos para ver Isto que são as cataratas do Niágara Depois de nos tirarem a água É o que faz estar É o que faz estar Eu gosto de águilo Eu gosto de águilo Mas ninguém vive... A equitação é um desporto popular 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 Eu gosto de prisão Eu gosto de águilo Eu gosto de águilo Toda esta maravilhosa abóbora vegetal Cobre-nos de dignidade Assim como a abóbora celeste Cobre Todo o mundo e sistema solar Eu Vieira Quero cobrir Portugal Para cobrir Portugal Vieira é mais natural